A Akira Sasaki, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, foi homenageado na Alerje. Titular da primeira vara criminal da comarca de São João de Meriti, desde fevereiro de 2023, Sasaki recebeu a medalha Tiradentes por sua impressionante atuação individual, que contribuiu significativamente para a grande produtividade do Tribunal de Justiça do Estado, uma das maiores do país. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a Akira presidiu, entre janeiro de 2023 e janeiro deste ano, 918 audiências, proferiu 5.986 decisões, emitindo 16.146 despachos e proferindo mais de 12.500 sentenças. Além disso, o magistrado foi o idealizador do projeto Júri Simulado, que tem o objetivo de destacar e mostrar diversas carreiras jurídicas aos alunos de escolas públicas do município de São João de Meriti e orientar os jovens sobre a prevenção de crimes no ambiente escolar, como o bullying, a homofobia e o racismo, feitos que o credenciaram a receber a maior comenda do Parlamento Fluminense. Estar sendo um juiz no Estado do Rio de Janeiro, para mim, é uma oportunidade única. Tenho feito também trabalhos sociais, no Tribunal do Júri Mirim, é lá que a gente chama os adolescentes para fazer, na verdade, um júri simulado, em que a gente busca trazer a eles os crimes que são cometidos na infância e juventude, e fazer isso de forma educativa. Não só isso, sabe? Eu acho que o esforço que a gente tem feito, sobretudo de onde eu vim, que é Brasília, onde eu vejo uma realização social maior do que no Estado do Rio de Janeiro, eu tento fazer um pouco de Brasília lá. E o reconhecimento aqui pela deputada Tia Ju, para mim, foi uma surpresa. Eu acho que ser querido também, para mim, é uma questão muito importante, porque a gente vem à vida para ajudar as pessoas. E eu tento fazer isso. A autora da comenda, a deputada Tia Ju, falou sobre os principais feitos do magistrado, destacou sua alta produtividade e, principalmente, o trabalho social que desenvolve junto aos jovens, mostrando a possibilidade de um futuro mais promissor. É um juiz de direito, exerce e vem exercendo muito bem a magistratura, sempre com um olhar social também, é um cidadão que se preocupa com a contrapartida social que tem que dar para a sociedade, trabalhando ali, tentando fazer a sua parte enquanto cidadão, orientando a juventude, para não entrar em conflito com a lei, porque a gente vê muito hoje os adolescentes e os jovens em conflito com a lei. E ele faz esse trabalho lindíssimo, evitando que caia numa vara de execução penal, que tenha que viver uma vida, podemos dizer assim, fora da lei. Ele busca colocar, através do Conselho da Orientação, essa juventude ali nos trilhos direitinho, com muito amor, com muita dedicação. Música 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 Música